Tive eu, na juventude, uma proposta de relacionamento. Estava eu diante de uma escolha. Eu podia realmente escolher na época, então eu tinha dois pretendentes nesse momento. Um era uma pessoa incrível, maravilhosa, apaixonante, uma pessoa boa, fazia tudo por mim, tinha um histórico muito positivo. E o outro já tinha um histórico meio assim, confuso, não era tão boa gente, tinha uns hábitos menos positivos e tudo. E obviamente que eu, à época, escolhi o relacionamento cagado e não escolhi o relacionamento que seria bom pra mim. E aí eu fiz a escolha do relacionamento ruim, obviamente, que algum tempo depois eu saí com a cabeça mais cheia de galho do que um veado, que é bonzinho demais, eu não gosto de homem bonzinho.